Se jogou e o Cruzeiro vai para o contra-ataque e vem com o Léo Paes. Lá pelo lado direito o Edu está no comando do ataque, o passo é feito mais atrás. Olha que bola, chega o Rafa Silva, botou na área e botou no canto! Gol! Rezo! Reca pulou!